Após apreciação, pedra que seja premiado ao senhor prefeito do Esquadrinha Cor, ofício solicitando a criação de um canil municipal. Em discussão, vereador, autor do requerimento 009-2014, é bom. Senhor presidente, senhores vereadores, seus vereadores, o público aqui é presente. Senhor presidente, esse requerimento volta à pauta 8, que na sessão passada teve uma grande discussão, um grande debate, e se tornou comentário na cidade sobre esse requerimento. Na verdade, o vereador, falta apreciação, que foi a tribuna, disse que o canal já existia, o canil já existia, e questionou aqui várias vezes, inclusive com a confirmação do vereador Adriano Palos, confirmando que esse canil já estava funcionando, e que vários animais já tinham sido tratados nesse canil, e devolvido aos donos que havia cumprido pela cidade. Então, senhor presidente, senhores vereadores, o público aqui presente, por vista da antiga, eu me dirigia ao local, e sinceramente, encontrei, não encontrei canil, encontrei um verdadeiro lixão, lá do canto, no canto do duro da usina, da antiga usina. E lá, de mim, fora, como se encontra o indício de uma construção, e o canil, como se encontra o verdadeiro, o canil, o canil, o canil, o canil, o canil, o canil, o canil. E lá, nas mesmas condições, um curral, quatro estacas e uma terra, sem a mínima condição de receber um animal. Porque da hora que fizer a atenção de um animal, naquele curral, deixará o relém. Aí, eu vou ter que me dirigir ao Ministério Público, e fazer uma demonstração. Porque os animais têm que ser tratados com muito respeito para os seus determinados ex-xandos em laboratório. Bom, como o variador fugiu do debate, eu trouxe aqui, eu estou dentro de um canil, de meio e pequeno bordo, para apresentar aqui a vocês, e a produção certa de quem acorda, que são os critérios exigidos pela FUNASA, na unidade de controle de um canil. Se o variador tem que dizer que o canil estava pronto. Os critérios exigidos pela FUNASA, se lá tiver esses critérios aqui, eu renuncio o meu rendimento. Um canil de funcionamento. Primeiro critério, sala de diretor, Segundo critério, sala de reuniões. Terceiro critério, sala de verdadeiridade. Quarto critério, um centro cirúrgico. Quinto critério, sala de deatrópice. Seu critério, o canil, o sede, o gatil. aí o oito critério, corrais para animais de grande e pequeno bordo. Nove, sala para doações de animais. carrega de carros e recolher de animais nas vias públicas. E uma área de amorização. Isso aqui são os critérios para o funcionamento de um canil, como determina a canil. Como determina a canil. Então, o variador, variador que foi atribuída, confirmou que existia esse canil. E o pior disso, o pior de tudo isso, é se iniciar uma obra no recanto do muro onde já se caracteriza o segundo lixão da cidade de Piangó, dentro do muro da Uzi. E, falando em lixo, falando em lixo, através desse lixão, instalando, iniciando a construção desse canil, porque era o bordo, dentro do lixo, eu vou me referir ao projeto de lei, página 21, que foi aprovado aqui do muro da casa. Deve vir ali um 42, o projeto 42, para novos debates e novas negociações sobre o segundo lixão da Piangópolis. Ainda dentro do assunto, o variador, o variador Padre Alê, confirmou, confirmou as medidas do variador do autor do Iberitão e eu faço minhas denúncias e comprovo. Eu trabalho para conseguir, mas eu consegui. Eu disse aqui que existia o vírus do talazar. E me dirigir a pessoa que está convido e essa pessoa não me deu o documento de imposto alguma. O medo, o medo, o medo, o medo, o medo. Eu, como eu sou esperto e sei também onde se encontra as coisas, eu fui até a capital do estado e trouxe aqui o áudio do hospital universitário. Consegui lá dar aqui a prova. O paciente chegou a João Pessoa indicado pelo médico e do PSF lá no campo, na frente da casa da ex-prefeira e está aqui o áudio e a indicação aqui do doutor Carlinho, que é o médico plantonista de lá. Foi quem caminhou o rapaz para o pessoal para o tratamento do vírus do talazar. Então, eu estou com as provas aqui. Não existe caníbo, existe mentira e baseado nesses provas aqui, eu peço a todos os meus pares aqui a aprovação deste requerimento. Isto aqui é um requerimento de indicação que já fica indicado dentro do alçamento, porque o alçamento já tem um custo disponível para isso. É a obrigação do prefeito fazer um danilo nas comissões que a FUNASA exige. Então, senhor presidente, só são essas as minhas internações e muito obrigado. Muito obrigado. Espero contar com o apoio de todos os meus pares. Até chegar. Ainda em discussão, vereador Pedro Aureliano Meu presidente, senhores vereadores, vereadores, público aqui da galeria, ouvintes da adivinativo. Minhas palavras serão rápidas, vereadores, só para dizer a Vossa Excelência que é de grande e de suma importância um canil na nossa cidade porque volta e meia eu digo eu já me deparei com cachorros com não sei se é o carasal mas que tudo indica que é é o cachorro é caindo pelo se coçando isso aí eu já me deparei com isso. Mas eu quero dizer ao vereador que eu acho que o nosso colega vereador a palavra tendio é muito pesada eu acho que ele omitiu isso é de prática para não atingir o nosso colega que eu acho que apenas ele omitiu e falou que não teve tendio mas eu fiz uma sugestão a Vossa Excelência que retirasse o projeto de o requerimento de pausa e fosse verificar se realmente diria ou não e se não estava concluído a Vossa Excelência declararia na próxima sessão que seria hoje como então foi colocado mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo brilhante requerimento e nós estamos precisando mesmo aqui em Porto não só de um caminho para Cachorro mas de um local que recolha os animais que ficam na rua no meio da rua porque desde eu vinha chegando de moto quase um acidente me deparei com um rebante de vaca no meio da rua à noite então eu acho que isso tem que ter um lugar apropriado para recolher e mandar chamar o dono para tomar as medidas providências muito obrigado esse requerimento na sessão da última quinta-feira foi um requerimento de muita discussão nessa taxa legislativa quando até o nosso amigo o colega Ferreira Herbógenes retirou de palma porque nas palavras do Ferreira do Palma de Lentão o público em minha voz já funcionava completamente onde o líder do prefeito aqui também garante o rincão já tinha sido até tratados lá e todo dia eu e o vereador Herbógenes estivemos presente no local e percebemos um verdadeiro homem na capada paralisada onde só levantaram os pilares e sem nem condições de ser perdido e negado de acordo com os padrões exigidos pelo Ministério da Saúde e fica aí o o que nós queremos aqui é respeito à população é respeito não é chegar aqui e dizer que existam coisas sem existir então o que nós queremos aqui é que a população que está nos escutando que tenha respeito por ela e até por nós vereadores colegas aqui porque aqui se diz que é hoje está louco em fazer o requerimento dessa natureza pedindo o canil por quê? se não existe de verdade não existe então um vereador usar a tribuna vai ter na população para tentar descirponizar tentar desmoralizar o nosso colega vereador que apresentou um projeto um requerimento pedindo o canil por que não soube a verdade de uma forma mais clara olha vereador nós estamos iniciamos teve uma paralisação mas estamos aqui tentando reativar recomeçar as obras recomeçar os trabalhos mas até então não se pode não pode fazer isso então nós temos que ter a coerência e ter a sinceridade não falo aqui para a população porque eu acho que erros todo mundo comete pior o erro é tentar enganar a população não é escrito não escrito às vezes você digita errado não é exigente digitação não que vai melhorar ou vai piorar o que realmente prejudica a população é usar as verdades é tentar jogar para a população coisas que não existem isso tem se pregado aqui pela bancada muitas vezes da situação alguns vereadores tem pegado isso aqui tentando descaracterizar nossos requerimentos tentando mostrar para a população que esse requerimento da UB não tem o que fazer e nós sabemos que vários dos requerimentos aqui foram aprovados e constitucionais requerimentos e projetos que não tinham nada a ver com o que estava comprando aqui até por cima da lei da constituição foi apresentado um projeto aqui que deve poder a constituição federal é brincadeira e foi aprovado então é isso minha gente que certos vereadores ficam dizendo ah palavra não palavra não não então digitar aí o grupo prefeito receber uma plantinha mínima no sábio o grupo prefeito receber o pescoço da linha não for uma digitação quer dizer todo a prefeitura pode errar um feriador não pode errar com vários eu já tento aqui de alguns feriadores e quem veio aqui corrigirão que nós queremos é verdade que nós queremos adequados o que nós queremos é coisas boas para o nosso município e não picuinhas que está lá no campo isso aqui não e sim agradecimento dos profissionais da saúde o agradecimento dos técnicos de laboratórios que faz parte da saúde e aí o calazar que está comprovado também que disseram que não existia e daqui o vereador é hoje que se conseguiu um paciente acobedi de legemanioses popularmente conhecido como calazar então é isso que nós pregamos aqui os vereadores da oposição nós pregamos que se tem uma verdade que não tem que passar para a população coisas que não existem isso é que a oposição é isso aqui que a oposição não sabe fazer isso não sabe fazer a linha tentando liderar a população como engandar nessa questão do canil então é isso vereador que nós pedimos respeito aos colegas e à população porque não se aguentam mais mentiras de querer dizer que falta contra o requerimento porque está isso e aquilo não simplesmente é para tentar derrotar os vereadores da oposição dizer nós vamos soltar contra porque é o plano de tal que está apresentando o requerimento e o projeto aqui tem isso aqui não é por isso aqui vocês estão percebendo quiser derrotar o requerimento do vereador Hermosa da quinta-feira passada se ele não retira de palco seria derrotado porque o líder do prefeito o vereador já tinha orientado a bancada a votar contra e o vereador Hermosa nessa sua sabedoria retirou o projeto e disse eu vou visitar se não existir não tem que não reapresentar e parabéns vereador Hermosa estive com você lá visitando e realmente a população está aí com a verdade porque não se pode enganar porque já chega enganação baixa então queremos respeito aos profissionais a população e respeito aos colegas vereadores nessa casa ele já então é isso meus parabéns Obrigado Obrigado